E amanhã é comemorado o dia de São Salvador, padroeiro da cidade de Campos e por lá as homenagens ao Santíssimo trazem uma programação bem animada. Confira agora na reportagem. Uma fé de longa data. A festa do Santíssimo Salvador teve início em 1652. De lá pra cá, milhares de pessoas de todo o país visitam Campos dos Goitacazes para participar das comemorações ao Santo. O que para o Ítalo é sinônimo de lucro. Ele aproveita o grande movimento e adoça o paladar dos visitantes. A saída aqui da nossa barraca é muito esse gelatinado de coco, olho de sogra, é típico, todo ano tem, todo ano, quantos tem, quantos vendem. A prova ciclística de São Salvador, que acontece pela manhã, no dia do padroeiro, é uma das mais tradicionais do estado. Segundo Cláudio Santos, presidente da Federação de Ciclismo do Estado do Rio, a FECIERG, atletas conhecidos nacionalmente prometem boas pedaladas na planície Goitacá. São Francisco de Itavapuana, os irmãos Mota, Fabiele, Fabiano Mota, tem a equipe FUNVIC hoje, que é uma equipe continental. O ciclismo nacional vai estar aqui em peso e aí a presença do público é muito importante. E durante as homenagens ao padroeiro, ainda acontecem missas, procissão e shows regionais e nacionais. A programação que começa hoje na Praça Salvador, a gente tem às 20 horas no canteiro da Catedral Dom Américo, às 22 horas a gente tem Lucas Lucco, amanhã tem a programação da igreja, começa às 16 horas, com missa, procissão. Logo após, no canteiro da Catedral, a gente tem Pequeninos do Senhor, às 20 horas, e para encerrar a festa, às 22 horas, a gente tem anjo de resgate e depois o show de anjo de resgate tem uma grande queima de fogos também. Muito bem, a população de campos em festa lá com o Dia do Padroeiro da Cidade, que é comemorado amanhã.